Olá rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans-Joseph vídeozinho hoje com sem ser acelerado rapaziada com barulho da máquina é bastante gente pede aí para deixar o ronco da máquina e tal gravei esse vídeo aí gravi esse videozinho desse serviço saiu uma vala rapaziada tá vendo ó tô fazendo uma vala na beirada dessa cerca essa vala deu uns 300 metros de vala ó tô escavando lá jogando aqui para o lado não tá vendo ó aí para baixo tem uns 200 metros aí para cima tem mais uns 100 metros mais ou menos né a bala aí mais ou menos um metro de fundura ela é larga tá vendo ó o fundo dela é largo praticamente a largura da concha lá no canto daqueles matos lá ó lá passa uma vala antiga lá ó aí o cliente quer mudar quer tirar aquela lavada lá de lá e quer jogar para cá pela beirada né que lá tá no meio da lavoura e aí tá atrapalhando aí lá ele tem que fazer passagem para poder vir para esse pedaço aqui ó e aí ele vai eliminar aquela lá e vai jogar água para esse lado aqui vídeozinho simples rapaziada vídeo básico aí fazendo uma valeta eu gastei mais ou menos umas quatro horas e meia rapaziada nesse serviço todo aí é deu em média 300 metros essa valeta aí gastei umas quatro horas e meia eu tô só escavando e jogando para o lado e não tô assim dando aquele acabamento porque o cliente pediu só para jogar assim mais ou menos espalhado e o restante ele vai fazer com o trator ele vem com o trator depois e espalha o restante o vídeo aí de uns 12 minutos galera eu vou deixar vocês aí com o restante do vídeo vai terminar no vídeo aí eu volto enquanto isso deixa aquele like quem não é inscrito se inscreva ativa o sininho para receber as notificações e é isso aí rapaziada fica com o vídeo aí que eu já volto na sequência e aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?